Irmãos, o problema não está fora, mas está dentro. É do coração que sai, aqui vai fazendo uma listinha, as imoralidades, os roubos, os assassínios, os adultérios, as ambições, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho. Isso, o que suja a vida humana, o que torna a relação humana insuportável, sai de um coração doente, impuro, um coração escravo do pecado. Qual é o remédio? Quem é que pode entrar dentro do homem e mudá-lo? O salmista Davi fala, Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. E esse verbo criar é o verbo típico de Deus. Só Deus pode criar. Do nada. Como é que Deus cria um coração puro? Irmãos, a resposta está na segunda leitura. São Tiago, linda. Depois de falar que todo dom precioso vem do alto, desce do pai das luzes, fala, de livre vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Nascer de novo. Como é que o Nicodemus perguntou? Porque Jesus falou, se você não nascer de novo, da água e do espírito, você não vai entrar no reino dos céus. Ele fala, como nascer de novo? Eu já sou velho, como é que eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe e vou nascer de novo? O batismo é um novo nascimento. E o batismo é, pela graça de Deus, pela morte de Cristo na cruz e sua ressurreição, Deus destrói o pecado e renasce um homem novo. Pela palavra da verdade. É o evangelho, é o querigma, é o anúncio da boa notícia. E mais, recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada como um sêmen. Os padres da igreja chamavam o querigma do esperma do Espírito Santo. Esperma quer dizer semente em grego. Para nascer uma criança, o homem tem que colocar o seu esperma dentro da mulher. E vai fecundar aquele óvulo e vai nascer uma criança. Para nascer um filho de Deus. Para nascer um coração novo, semelhante ao coração de Cristo. Um coração que ama, um coração humilde, um coração que confia. É preciso de um esperma, de uma semente nova. Essa semente é a palavra de Deus. Recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada. E que é capaz de salvar as vossas almas. Salvar, sanar, curar aquele coração doente. Egoísta, orgulhoso, que não sabe amar. Irmãos, hoje é dia de Santo Agostinho. O grande Agostinho. Vocês sabem como é que ele se converteu? Ele era um cara muito inteligente. E muito orgulhoso. E um homem que buscava a verdade. E não foi batizado quando criança. Porque a mãe não conseguia dominá-lo. Mas essa mãe, Mônica, nunca deixou de rezar e de chorar por esse filho. E em Milão, ele conheceu Santo Ambrósio, que era um bispo fabuloso. E Deus começou a amolecer o coração dele. Mas ele tinha uma mulher, sua amante, porque não era casado com ela. E um filho, Adeodato. E ele sabia que ele tinha que decidir a vida. Mas ele não tinha forças de deixar aquela mulher ou se casar. Não tinha sido batizado ainda. E ele disse que uma tarde, ele com esse drama, num jardim da sua casa, sofrendo muito porque não se decidia, ele escutou umas crianças no quintal do vizinho cantarem uma música que dizia, toma e lê, toma e lê. Ele falou, nunca ouvi essa música. Toma e lê. Será que Deus está querendo que eu leia alguma coisa? E foi, tinha um manuscrito da carta aos romanos. Ele pegou, abriu assim por acaso, e leu uma palavra que entrou como um raio de luz no coração dele. Revesti-vos do Senhor Jesus, despojai-vos das obras da carne, bebedeira, glutoneria, orgias, a noite já passou, o dia está chegando. Uma palavra assim. E a graça de Deus, aquela palavra, deu para ele a coragem, ele pensou. Ele sentiu como se Deus, se os santos dissessem, se nós conseguimos, por que você não pode conseguir? Ele, a partir dali, vai contar para o amigo dele, o Alípio, que estava ali, e se inscreve para ser batizado na Vigília Pascal, em Milão. E começa um processo de conversão. E ele, que tinha, numa época, desprezado a palavra de Deus, se tornou o maior amante das Escrituras, o maior comentador da palavra de Deus, que já existiu. E pregador. Quarenta anos pregando, sem parar. Quarenta anos escrevendo. Diz que não se entende, como é que um homem conseguiu produzir tanto, assim, tantas obras ricas, que marcaram toda a Idade Média. São obras imortais. As Confissões, é o livro clássico dele, é uma autobiografia, em que ele dialoga com Deus, narrando a sua história, confessando as suas misérias, e confessando o amor de Deus por ele, pecador. Então, irmãos, foi a palavra que transformou aquele homem orgulhoso, que tinha uma vida moral também não muito boa, transformou em Santo Agostinho, o maior bispo e doutor da igreja de todos os tempos. Então, que poder que tem essa palavra? Todavia sede praticantes da palavra, e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque eu posso me enganar, achando que basta ouvir. Venho a mim, escuto a palavra e saio, mas aquela palavra não mexe comigo, não mexe com os meus hábitos, meus costumes. O Papa Francisco dizia, a palavra tem que doer. A palavra faz efeito quando ela dói. Quando ela machuca. É uma expressão, irmãos, para dizer, quando a palavra mexe comigo, quando ela me toca, opa, aí, aí ela fez efeito. Tá bom, irmãos, vamos pedir a Deus essa graça? Porque Cristo, a cruz, era a situação mais impura que podia existir no mundo. Era chamado, Deuteronômio fala, maldito aquele que era pendurado no madeiro. Jesus carregando sobre si essa listinha de pecados que estão dentro do meu coração e do teu e de todos os homens, ele carregou sobre si. E toda a nossa, bom, ensanguentado, o sangue fazia a pessoa impura, fora das muralhas de Jerusalém, para não contaminar a cidade santa. Todo desfigurado, todo ensanguentado, como que rejeitado por Deus. Irmãos, naquela impureza total, segundo a mentalidade hebraica, ele estava salvando a humanidade, purificando, derramando o seu espírito de amor e sanando os corações dos homens. A verdadeira revolução, aquele que acolhe, que se deixa amar, se deixa perdoar por Jesus Cristo. E diz o velho Agostinho, as nossas boas obras começam quando a gente reconhece as más. Ou seja, quando eu me reconheço pecador e não tenho vergonha de entregar meus pecados a Cristo, minhas obras mudam. Porque as obras, irmãos, são fruto do coração. Jesus tem uma palavrinha no evangelho, ele fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Você quer saber o que tem no coração de uma pessoa? Deixa ela falar. Deixa ela falar. A gente se desnuda quando abre a boca. Se eu sou arrogante, a arrogância aparece na minha voz. Se eu sou muito tímido e muito medroso, aparece na minha voz. A música das palavras já falam muito. Tem gente que sabe interpretar. Isso. Mas, irmãos, então, alegremos-nos, porque o Senhor nos ama, nos dá uma palavra, toda semana, e quer nos dar um coração novo, semelhante ao seu, gratuitamente. Quer fazer a verdadeira revolução. Então, não preciso trocar de casa, ou de paróquia, ou de mulher, ou de marido. Eu, trocando, deixando Deus trocar o meu coração, eu vou ser feliz naquela realidade que Deus me colocou. E vou saber amar, e vou saber, e vou caminhar para o céu, para a terra prometida. que já vou começar a experimentar aqui, agora. A CIDADE NO BRASIL